A Tua Vida Abre seus olhos e canta A última esperança A esperança divina De amar e paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha me fez Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade E o ar de que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Se todos fossem iguais a você Que maravilha me fez Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Igualmente 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 Viva, Bibi Ferreira! Obrigado, gente. Muito obrigado.